Oi gente, começa agora o APTV, hoje aqui na cidade de Serra Negra, no Caipira Restaurante, pra fazer um prato delicioso e tem bate-papo, tem muita coisa boa. Eu quero te apresentar o chefe aqui do Caipira Restaurante, que é o Célio Martins, e a Angélica, que é a gerente. A gente vai conversar um pouquinho pra explicar o que vai rolar hoje no programa. Você vai ensinar uma receita completinha desse prato que você faz aqui, é verdade? Sim, a gente vai fazer um filé mignon longa bechamel e um risoto rápido, fácil de fazer. Gostoso? Super gostoso. Ai meu Deus, já vi que hoje eu vou ganhar uns quilinhos aqui, viu? Faz parte, né? Faz parte. Mas olha, tá muito bonito, bem preparado aqui, viu? Sim. Ele garante que é fácil esse prato, né? Sim, super fácil. Angélica, você que é a gerente aqui do Caipira Restaurante, fala um pouquinho da proposta, né? Porque embora ele fica dentro do Hotel Chalé da Montanha, mas ele é independente, então você não precisa estar hospedado aqui pra usufruir do restaurante, pode vir com a família num sábado, num domingo, né? A proposta é bacana, a Angélica vai estar explicando, começa sempre de terça a domingo e começa o atendimento meio-dia, vai até as 11 da noite. Então os turistas que vêm pra cá vão se deliciar numa comida bem gostosa, caseira, né? Exatamente, Vânia. Aqui o nosso propósito foi fazer justamente isso, trazer um jantar, um cardápio similar ao cardápio da comida Caipira Mineira. Então pensando nisso, a gente foi até a cidade turística de Minas, a gente foi observar e diante disso a gente preparou um cardápio bem bacana, bem gostoso pro Caipira Restaurante. Tô sabendo, tem muita coisa boa. Só pra vocês terem uma ideia do cardápio, fala os pratos aí, Angélica. Olha lá, Vânia, tem costela no bafo, tem filé mignon com feijão tropeiro, tem bisteca com tutu, tem vaca atolada e muito mais, Vânia. E aquele frango que tem, é um frango com quiabo? Quiabo, uma delícia, a preferência dos nossos clientes. É, né? Gente, eu amo frango com quiabo. É tudo de bom. Tudo preparado por você, né, chefe? Sim, tudo preparado por mim e a nossa equipe. A equipe é boa. Dá uma espiadinha no lugar, gente. Olha só que gostoso o seu almoço, você pode trazer a família, que são três ambientes, você pode reservar pro seu aniversário, né, pra uma confraternização com a empresa, ou às vezes o encontro da igreja, de casais, por exemplo. Olha que gostoso. A natureza é linda, maravilhosa e o hotel é bem agradável, aconchegante. Restaurante, você nem precisa estar no hotel. Agora, note aí os ingredientes dessa receita pra gente começar a te ensinar esse prato, que é super gostoso. Filé mignon ao bechamel. Os ingredientes são 300 gramas de filé mignon, 250 gramas de molho a bechamel, 200 gramas de queijo mussarela fatiado, 100 gramas de ervilha fresca, 50 gramas de chips de bacon, 150 gramas de palmito, 2 bananas empanadas, 200 gramas de batata palha, ingredientes do risoto, 200 gramas de arroz cozido, 200 gramas de parmesão ralado, 1 cálice de vinho branco seco. Pra gente começar, o chefe já tá aquecendo o óleo aqui na frigideira, o filé já está empanado. Conta pra gente, o senhor temperou com o quê? Temperei com alho e sal. E sal, só? Só. Aí depois eu passei na farinha de trigo, ovo e farinha de rosca. Você passa três camadinhas então, farinha de trigo, depois no ovo e na farinha de rosca. Muita gente faz isso, eu já vi, e é bacana. Depois de empanado, é só fritar ele nesse óleo bem quente, né? Sim, é só fritar nesse óleo bem quente e depois a senhora só monta o prato, né? Depois, enquanto frita, você vai me ensinar o molho bechamel. Aí. Você usa o quê? O molho bechamel usa farinha de trigo, leite, creme de leite e ervilha. Tá. E um cálice de vinho branco seco. Tá. Como que você faz ele? Eu coloco leite, uma colher de manteiga, né? Aí a farinha, engrosso, coloco um... Cálice de vinho branco? Cálice de vinho branco e creme de leite. Pra finalizar, a senhora coloca um pouquinho de parmesão ralado nele. E a ervilha? E a ervilha. Só? Só, mas... Mais nada. Não tem segredo. Você viu como é fácil fazer esse molho bechamel? Eu gostei, viu? E aí, enquanto o nosso filé tá fritando aqui, né? Esse prato vai ficar desse jeito, Célio? Desse jeito. É assim que você serve as pessoas aqui? Sim, é assim que é servido na mesa. Célio, esse prato é muito gostoso, grande. Isso aí serve bem umas três pessoas, não serve não? Sempre tá duas, mas serve até quatro pessoas. Deixa eu dar uma virada aqui. Cuidado. Já estamos de volta com a PTV. E agora, Célio, pra fazer o risoto, qual é o passo a passo dele? Primeiro, a gente pega um fio de azeite. Depois do fio de azeite... Aí eu venho com o molho, né? Que a gente coloca duas colheres de molho. Três, na verdade. Pra fazer o risoto, eu uso o molho bechamel? Uso o próprio molho bechamel. Ah, que interessante. O próprio molho bechamel. Aí você vem com duas colheres de vinho branco seco. Que você já usou lá no molho também. Aqui põe mais um pouco. Mais um pouquinho. Tá. Que isso aqui é o... É o segredinho. É o segredinho do... Eu falei que tinha o segredo. É isso aí. Do risoto. Tá. Aí mexeu. Aham. Agora a gente vem com o arroz. O arroz já pode estar cozido. Sem problema. Não precisa ser aquele arroz abóreo. Essa ela vem com o parmesão. A proposta do caipira restaurante é justamente essa, né? Você fazer a salsinha agora, né, chefe? Você fazer pratos, assim, bem gostosos. Sim. E caseiros, né? Essa proposta de comida caseira é bem bacana, é bem gostoso. Você pode usar o que você tem no dia a dia, né? É verdade. Finalizando. Põe champignon, né? Põe champignon. Ah, que gostoso, viu? Tá pronto o nosso risoto. Olha, eu tô salivando, tá com uma cara ótima. Você não tem ideia. Pronto o nosso risoto? Pronto o risoto. Então espera um pouquinho. Calma. Sabe por quê? A gente vai dar boas risadas depois do intervalo com o quadro... Como vai, seu português? Até já. Estamos de volta aqui no caipira restaurante em Serra Negra, com o Célio, que tá ensinando um prato que é servido aqui no restaurante. Olha que gostoso. E agora, com tudo pronto, é hora de montar como ele serve aqui no restaurante, né, Serra? Sim, sim. Vamos lá? Vamos, vamos lá. Vamos no bechamel. Primeiro o molho bechamel, então? Sim, primeiro o molho bechamel. Faz uma caminha do molho. Tá. Vem com... Com os filés. Com os filés. Gente, tá com uma cara ótima isso. Deu fome, hein? Deu fome? Aí a gente vem com a mussarela. Ainda vai ao forno ou não? Vai ao forno pra gratinar. Pra gratinar e unir tudo. Sim. Tá. Olha que ambiente gostoso, gente, aqui do caipira restaurante. É maravilhoso. E você não precisa estar hospedado pra vir, né? Que é a melhor parte. Pode vir com a família. Já pensou que gostoso esse ambiente, um ar puro, ambiente agradável, familiar, dá pra você trazer as crianças, né? Aqui vai um pouco de ervinha do lado. Esse prato é farto, hein, chefe? Meu Deus. Sim, serve de três a quatro pessoas. Esse aqui é o chips de bacon. Hum, ó. E com todos esses ingredientes dá pra ir ao forno, né? Sim, tranquilo. A batata não murcha pro forno? Não. Não? Não, porque ela já... Já é frita, né? Já, já, já. Que bonito que fica, Célio. Que lindo. Deixa eu ver. Vamos lá. As bananas. Tudo no capricho, olha só. Um toquinho desse e parmesão por cima. Bonito, hein? Pronto o nosso prato, que eu ajudei a fazer, né, chefe? Sim, opa. Pelo menos eu fiquei olhando, gente. Agora, enquanto vocês montam a mesa, é hora do recadinho chefa pra você. Agora você curte os sabores do néctar de fruta chefa, onde quiser. Com as novas embalagens em lata, você tem sabor a qualquer hora do dia. Escolha o seu. Tem sabor laranja, uva, maracujá, pêssego, tangerina e o novo sabor goiaba. Todos uma delícia. Experimente também o chá verde, o sabor pêssego ou limão. E o chá branco, sabor lixia. Super gostoso e refrescante. Chefa, é mais que sabor. É sabor a qualquer hora. E chegou a hora mais gostosa do Receita de Família. A hora de experimentar o nosso prato. E aqui comigo, o dono do hotel, né, do Chalé da Montanha, o Luiz. Obrigada pelo convite, adorei, viu? Imagina, nós que agradecemos a sua presença aqui. E também a Angélica, ela que é gerente do restaurante, gente. Do Caipira Restaurante na cidade de Serra Negra. Eu vou experimentar e depois a gente vai conversar um pouquinho. Vamos lá? Vamos lá. Começo com risoto aqui, vamos ver. Hum, experimenta. Bem gostoso. Tá aprovado, viu? Também agora o nosso filé, né? Vamos lá. Isso. Maravilhoso, um prato gostoso. Bem com ar de comida do campo, né? Eu te convido a vir pro restaurante, lembrando que ele funciona de terça a domingo, sempre do meio-dia até às 11 da noite. E olha só, tá lá no Face, se você quiser notícias, hein? Caipira Restaurante. Dá uma olhadinha. Tem telefone também. É 19 99 700 0055. E gostoso que o restaurante fica dentro do Chalé da Montanha, mas você não precisa estar hospedado pra curtir uma boa refeição, né, Lu? Isso, Vânia. Nós atendemos o público em geral também, né? Tanto os turistas, os moradores da cidade, da vizinhança, né? Não há necessidade de ficar hospedado no Chalé da Montanha. A gente tem o estacionamento interno também. Ficamos assim no alto da montanha, com a vista panorâmica da cidade. Gostoso, gente. Um ambiente, assim, sensacional. É isso aí. E também o hotel tem piscina, tem a pousada, você pode ficar com a família, fim de semana. É um lugar simples, mas é acolhedor e gostoso pra você passar um bom final de semana, né? No inverno, daqui a pouco chega e você tem que estar num lugar gostoso como esse pra curtir uma lareira, não é verdade? Ah, delícia. É muito bom, viu? Tchau, tchau.